E esse outro aqui? Peraí, peraí, vem pra cá. É, agora, peraí, agora isso aqui eu... É, pega o controle do Bu. Bu, pega o controle de volta. Mas e aquele controle ali? Eu não consigo chegar perto dele. Ah, isso daqui que você tava falando que é o... Peraí, 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 ó. É, você tá vendo o grid. Felipe, vem cá, me dá um abraço, cara. Mas esse aqui é o limite, né, que você falou. É. Tá. É porque o controle tá fora da área.